Salve rapaziada, como é que tão? Beleza? É, hoje, hein? Vai dando uma olhada aí, já viram? Já dei, já não, spoilerzinha aí, né? Cês viram? Temos mais um encontro, só que esse encontro hoje aqui é na cidade de Bandeirantes, uma cidade aqui do norte do Paraná, né? Bem próximo já, bem próximo à fronteira já com a cidade de São Paulo. Gente, bora curtir o evento aqui comigo, bora ver alguns carros, vendo alguns carros eu faço algum detalhe daí. Bora que bora, gente. Bora pro vídeo, gente. Lembrando que a gente tá aqui no Parque do Povo, né? É uma praça, é um parque aqui, né? Chamado Parque do Povo, muito bonito mesmo, tem um lago ali no meio. Cara, vai ser umas fotos legais, umas filmagens de louco. Bora dar uma olhada aqui, gente, bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Caramba, velho, é assim, que projeto... Coop, coop, meu, não tem nem o que falar, projetão chique demais, velho, gente. É isso aí, bora filmar mais coisas aí. Vamos ver o que a Adolfo trouxe o vídeo aqui de peça, peraí... É isso aí, queremos agradecer também os nossos colaboradores... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Isso aí, tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E tal, olha aí gente, ó Aqui tá minha Kombi E agora bora pra casa, bora pra Londrina Vamos, é isso aí gente Lembrando então pessoal Se gostou do vídeo Não esqueça não de dar o like Se não é inscrito no canal Se inscreva Ah, não esqueça também de inscrever no nosso canal Se inscreva no canal e parceiros E só vamos que vamos gente É isso aí Bora que bora E aí E aí E aí